Se você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um vazio na distração O seu corpo era sua diversão JVQ era não ligar Mas tá sentindo falta da cama rodada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro para o Val, Ingrid, feijão Que tava errada, que tava errada Tá desesperada, tá louco pra me entregar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar A graça que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só Vitor Fernandes O seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama rodada Nas roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu da madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tô louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Tô louco pra me encontrar E bebe, vem me procurar Mas sou eu que dirijo o seu coração Mas sou eu que dirijo o seu coração Ele pode te dar o celular top Mas você só arrepia com o meu toque A cama dele é de ensaio Mas você não faz É tarde do que faz Na minha cama de solteiro Ele leva você Em restaurar de careiro Mas você mistura aí de novo, hein boy? É na pegada que eu te ganho É no capricho do meu beijo É no copo a corpo suando Na cama, eu sei que cê gosta Você pira mesmo É no paizinho da roça É na pegada que eu te ganho É no capricho do meu beijo É no copo a corpo suando Na cama, eu sei que cê gosta Você pira mesmo É no paizinho da roça Quem é boicinho da roça Eu dou saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não senti mais falta Da sua ausência Cê sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não pode ser que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Não pode ser que se arrependeu Não pode ser que se arrependeu Se eu só plantei amor E cuidado Não vai que a minha carência Não senti mais falta Da sua ausência Cê sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser que você vai lá atrás E eu te sei não nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não pode ser que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Vai querer Para tudo chegar Eu tô te chamando pra beber Mas você sabe que não é pra beber Não é pra beber Eu tô te chamando pro rolê Mas você sabe que eu não quero rolê Meu quer é você Faz ou se faz Que eu gosto de você difícil Faz charme, faz Que eu perco o juízo Se fizer amor do jeito que me odeia Tô perdido Imagina aí Nós doida em casa na minha cama de coxinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Coitadinha Imagina aí Nós doida em casa na minha cama de coxinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Coitadinha Faz ou se faz Que eu gosto de você difícil Faz charme, faz Eu perco o juízo Se fizer amor do jeito que me odeia Tô perdido Vai Imagina aí Nós doida em casa na minha cama de coxinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Coitadinha Imagina aí Nós doida em casa na minha cama de coxinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Coitadinha Vai Bora, pega Vai, cachorro Vai, James E, Linho V, N, C Ele sabia que ia gravar, ele não ia perder o valor, né? Vai Novidade nova Ela tá um nojo, toda descarada Fazendo um deboche para as recalcades Se mexer, tu vai tomar Eu tento é copiar A dona da porra toda na hora de balançar Olha que ela tá um nojo, toda descarada Fazendo um deboche para as recalcades Se mexer, tu vai tomar Eu tento é copiar A dona da porra toda na hora de balançar E se tá na sequência, fica na sequência Desce na sequência Mas já é outra mole molência Se tá na sequência, fica na sequência Desce na sequência Porque é muita mole molência Se tá na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita mole molência Se tá na sequência Fica na sequência Desce na sequência Olha que ela tá um nojo, toda descarada Fazendo um deboche para as recalcades Se mexer, tu vai tomar Eu tento é copiar A dona da porra toda na hora de balançar Onde ela tá um nojo, toda descarada Fazendo um deboche para as recalcades Se mexer, tu vai tomar Eu tento é copiar A dona da porra toda na hora de balançar E se tá na sequência Se fica na sequência Desce na sequência Desce na sequência É muita mole molência Se tá na sequência Se fica na sequência Desce na sequência Desce na sequência É muita mole molência Se tá na sequência Se fica na sequência Desce na sequência É muita mole molência Se tá na sequência Desce na sequência Mas eu quero ver que eu quero ver Dio Alves Ela vem de um Alves Eu quero ver o novo do GD E se eu engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na Dá pra minhas amigas que E o quê? Eu tô montando, eu tô montando, eu tô montando Eu tô montando, eu tô montando, eu tô montando Eu tô montando, eu tô montando, eu tô montando Eu tô montando, eu tô montando Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Eu não quero E depois que eu Olha o que ela tá dizendo Eu porque perdeu, eu quero ver E se eu engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você que Eu vou dar pra minhas amigas que Gabriel E se eu engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na Vou falar Vou falar pra minhas amigas que Gabriel Eu quero ouvir o quê? Eu tô montando, 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 eu Eu não tenho cobrado E depois que perdeu Olha o que ela tá dizendo Eu canto assim o quê? E se eu engravidar a culpa é sua não Foi você que jogou na... Tanta merda vou contar pra minha amiga Que o Gabriel comeu Que se eu engravidar a culpa é sua não é minha Foi você que jogou jato, fequeio Tanta merda vou contar pra minhas amiga Que o... Prepara eu quero ouvir assim o quê? Tomo, 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 na Tomo, 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 na Eu tomo, 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 vai Eu tomo, 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 na Eu tomo, 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 na Eu tomo, tomo, tomo Olha o GD, o senhor é dele o que? Vai O Pacinho, o Chave, o Chico é louco E o Gabriel do Moral Para as mamas, tu não vê que eu vou entrar Só pra biela vai ser pa-pa-pa, pa-pa-pa na check O Pacinho tá aqui na pa-pa-pa, ela tá pronta pra ser tomada Com um sinal de festa, com um sinal de bala Agora toma, tomo, 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 agora Agora toma, toma, agora toma Que alegria dá-se com medo Agora toma Os papinho tá aqui na pa-pa-pa, ela tá pronta pra ser tomada Que alegria dá-se com medo É, que alegria dá-se com medo O Pacinho tá aqui na pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa na check Vai, vai, pera na cabela, vem, pera na cabela Vai, vai, pera na cabela, toma, vai, pera na cabela Opa, fica aqui na cabela, tá pronta pra cê toma O brilho verdecido, acena, agora toma Toma, toma, rajaca agora Eu disse toma, toma, rajaca agora, toma Toma, toma, rajaca agora Ô bêbê, pera na cabela, tá pronta pra cê toma Viu? Toma, 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 bêbê, merda, vem, pera na cabela Viu? E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o Melão Baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Complexo da Penha verdadeiro E vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Pegou de pininho, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim Então vem congede Senta, 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 senta Ai! Senta, 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 senta Ai, doca! Olha só o Mignor E eu, e eu Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o Melão Baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Complexo da Penha verdadeiro puteiro E vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Bigode fininho, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim Então vem congede Senta, 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 senta Ai, Rony Senta, 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 senta Essa eu quero ver Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado Gelo Mantido pra você Vamos lá no carro que você vai ver É no louca Rony Hoje vai ter puta Entrou no carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena Pra valer a pena Senta, senta E a guia Alessandra gosta A besta de ser dos teus da besta Bruno Recife Vejo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado É que hoje é para coelhinho É que hoje é para coelhinho Vou pra você Vamos lá no carro que você vai ver Entrou no carro Hoje vai ter putaria Entrou no carro Hoje vai ter ousadia E senta, 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 senta Barraca Joga pra ti Bora coelhinho A porrada é mais forte Aleluia No baile da veia é o que vai rolar Só porcaria pra essas meninas dançar Os amigos já estão cada um com sua missão Traz o lance que eu já tô com meu copão na mão Hoje no baile da veia é o que vai rolar Só porcaria pra essas meninas Os amigos já estão cada um com sua missão Traz o lance que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou pra Ficar de marola Vai estar dentro do jeito que ele gosta Vai ficar louquinho Vai ficar contando essa hora Toma, 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 toma essa gostosa Toma, 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 toma Hoje eu vou pra Hoje eu vou pra Tá louco, hein? Tá louco, hein, Ficarinha? Vai, Zezinho Hoje No baile da veia é o que vai rolar Só porcaria pra essas meninas dançar Os amigos já estão cada um com sua missão Traz o lance que eu já tô com meu copão na mão Hoje Hoje Eu vou pra Lananá Ganhola Ficar de marola 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 Vem cá, Luquinha, mas vem cá Vem cá, Cassio Blé-Bé, dois Toma, toma, toma Meu tudo cedei, Rafinha da NET Alô, Alex, Alex, teu paredão Vem cá, Luquinha, mas vem cá Sua brisa com poder, dança quentada Essa menina tem um mistério Quando ela empina, o bagulho fica Vou quicar, senta, vai embora de dançar Volte o bumbum pra relaxar Chama as amiga, enche E não para Tá, 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 ô tá, tá É o barulho que ela faz quando começa a quentada Tá, 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 ô tá, tá É o barulho que ela faz quando começa a quentada Tá, 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 tá O barulho que ela faz quando começa a quentada É o barulho que ela faz quando começa a quentada Tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a quentada Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, vai Eu te falei que ela é louca, descarada Vai da sua brisa com poder, dança quentada Quando ela empina, o bagulho fica Quando ela empina, o bagulho fica Vou quicar, senta aqui Volte o bumbum Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quentada Tá, 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 tô com ela faz quando começa a quentada Tá, 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 a festa é de vocês, bode, bode, bode Tá, 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 tá Música Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Ou pra manter uma relação E hoje nem conversa Eu decidi, não é à toa que me joguei no Mandela Joguei no Mandela E me joguei no Mandela Parado no bar, perde-se no bar Ela comprou o poposão no chão E o poposão no chão Suí que veio, quem? Parado no, perde-se no bar Ela comprou o poposão e o poposão no chão Poposão, poposão no chão Eu queria muito ela, não me dava atenção Eu dou por ela pra manter uma relação E hoje nem conversa Eu decidi Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Eu dou por ela pra manter uma relação Hoje nem conversa Eu decidi, não é à toa que me joguei no Mandela Vai, Bruninho Vai, Bruninho Vem no Mandela Vem no Mandela E que me joguei no Mandela Vai, Bruninho E o parado E ela comprou o poposão E o poposão Suí que veio Cadê o chão, hein? O poposão Eu decidi Parado no bar Munique E ela comprou o poposão E o poposão no chão Poposão, poposão no chão Poposão Vem no fogo Que eu woooo Cala-me, Cala-me rus colonO bora Já que a música virou beneficente Vamos ajudar quem precisa Alô Dudu Vem com o GD Sim, ó E oh, oh, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero, vou Quero vir pra minha casa Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Só quem tá feliz dá um grito Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Se ela bagunçar Eu disse ela vai E hoje eu vou ficar loucão Eu vou beber Ela vai lá Ela vai no chão Ela vai no chão V12 automóveis Fiquera, 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 fiquera Quem tá gostando dá um gritar A porrada é mais forte Sucesso do GD Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de couro, tem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando a suta é cavalgada Eu toque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no galope Eu toque, 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 toque Eu toque, 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 toque Eu toque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no galope Toque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode ser toqueiro Essa novinha não veio da raça Se a chapéu de couro tem muito menos volta Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando a suta é cavalgada Essa novinha não veio da raça Se a chapéu de couro tem muito menos volta Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando eu quero ver Toque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode ser toque Toque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no galo Toque, 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 toque Eu odeio o cavalo e pode sentar no galo Toque, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo Quero ouvir o que? Bola, Filipe do Arte Essa nome é na meio da roça Usar chapéu de cor, tem muito menos nota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a sumpra é cabalgada Ela se garante quando a sumpra é cabalgada Essa nome é na meio da roça Usar chapéu de cor, tem muito menos nota Mas é especialista na montada Quando a sumpra é cabalgada Ela se garante quando a sumpra é cabalgada Potoc, potoc, toque, potoc, potoc, toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no lugar Potoc, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no lugar Potoc, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no lugar Potoc, 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 toque Finge que eu sou seu cavalo e pode sentar no lugar Oi bebê! Ei bebê! Mais forte, mais forte, mais forte Me congede Hello, my baby, tô te ligando Vamos sair, outra do mal a lá Ponga das mal, vem e bora na bateta Com uma suíte para poder Uma marrega onda para poder namorar E hoje a noite vai ser nossa Pede pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu coração ali Vamos sair, vai, vou pra dançar Vai, vem e doar Pede pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu bom saliente Me chame pra namorar Esse é o amor Hello, my baby, tô te ligando Para poder com Pra tomar o mal a lá no bar Ponga das malas e depois se embriagar Oh, para poder ela Para poder ela Uma marrega onda para poder namorar E hoje a noite vai ser nossa Pega pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu bom saliente Pega pra dançar, chame pra namorar Serei o seu Pode, 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 eu quero ouvir Pega pra dançar, me chame pra namorar Vai, vai, vai O meu bom saliente Me pegue pra dançar Pra namorar Ai, meu bom saliente 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 Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou foto um diamante Loucura, né? Se eu joguei E já trocou um grande amor por um instante E por isso, né? Mas eu troquei E coração me pá, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou foto um diamante Loucura, né? Mas se eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Que por isso, né? Mas eu Canta pra mim o quê? E coração me pá, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Meu coração me pá, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Carada positiva Para Rubinho, VR e Tecidos Vini Duarte, meu parceiro Agora dorme com essa Alô de Marimã Margarino Margarino Seda bagunça Se tiver de longe Vira a cara Veja o que Faz seu Chora não, morena Lá no fundo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor eu te procuro O que eu morro de meio Bruninho 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 Me dá-me telefone Por favor Não pego Onde por mim Se me esquece Sobe Se tiver de longe Vou vir a cara Vim Pequena Vim Mas eu não vou Vim de Itaú Lá no fundo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Te procuro O que eu morro de medo Te perdoa Vai cachorro Eu tô falando mal Você nunca soube fazer Sem mil com quem que se ela Batei o dedo Eu volto Eu tô falando mal Você nunca soube fazer Sem mil com quem que se ela Batei o dedo Eu volto Já não valeu Batei o dedo